Um abraço a você que está conosco pelo YouTube, no Música Canção Nova. Estamos rezando a novena de São José. Hoje sou eu, Diácono Nalcinha Corrêa, com você aqui, nesse sétimo dia, nossa novena São José. Então coloque suas intenções a São José, aquele que não tem palavras dele, mas tem atitudes. O que você quer? Palavras ou atitudes? Muito melhor, atitudes, né? Terceira, de primeira, que é a São José. Vamos rezar, então, na sua intenção, porque você está passando hoje, está precisando, está pedindo, pela poderosa intercessão de São José. São José é muito bom nas coisas de escritura, de negócios, resolver problemas de casa, sabe? Vamos rezar também nessa intenção. Vamos rezar também nessas intenções bem claras, assim, que São José é muito bom nisso aí. Sétimo dia da nossa novena São José. São José, protetor da Santa Igreja. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja e honrá-la como um verdadeiro discípulo de Cristo. Velai sobre o corpo místico de Cristo, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem, a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste de escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos ter no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Acolhei, pois, com bondade paterna quem vos invoca, com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor, ser depois Jesus e Maria minha consolação nessa terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações. Meu Pai solícito em todas as necessidades, obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte. Graça de nosso Senhor. Assim seja. Como diácono, abençoo você pela poderosa intercessão de São José. O Senhor esteja convosco, que vos abençoe pela poderosa intercessão de São José, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, valeus. Amém. 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 O que é isso?